A Polícia Nacional vai implementar operações especiais de prevenção criminal na ilha de São Vicente, à semelhança do que tem acontecido na cidade da praia, anunciou o ministro da Administração Interna. Paulo Rocha fez essas declarações no balanço do encontro que manteve com o Diretor Nacional da Polícia e os demais oficiais da direção da PN e do Comando Regional de São Vicente. O objetivo foi enterar-se da situação da segurança na ilha e analisar as medidas que estão a ser implementadas. Do encontro saiu orientações para reforçar a atuação no domínio preventivo e no domínio da reação policial, visando garantir o sentimento da segurança dos cidadãos, informou o ministro da Administração Interna. Estamos preocupados também, mas estamos todos alinhados naquilo que é a necessidade e no sentido de darmos e garantirmos que a sociedade vai estar mais tranquila. Garantimos o reforço da atuação policial, o reforço em termos de detenções. A polícia em São Vicente tem feito muitas detenções em flagrante delito ultimamente, que tem estado a resultar esta divisão das equipas pelos diferentes bairros e a mensagem no sentido de garantir tranquilidade, que a polícia estará mais atenta, que nós estamos a garantir que há mais operações, mais presença policial, de forma a garantir mais sossego para aqueles que estão nas suas residências, no seu dia a dia e no seu local de trabalho. De acordo com o mesmo, durante a reunião discutiram a preocupação dos cidadãos a impedir o regresso da Brigada Anticrime. Também interpretamos que aquilo que os cidadãos querem é uma intervenção mais forte, mais musculada, mais presente da polícia. As equipas criadas neste momento têm por objetivo dar esta resposta e a orientação, no sentido, sim, de termos uma intervenção mais forte, mais presente, mais muscular. Agora, a polícia não vai andar de gorro na cara, porque vivemos um momento social diferente. A atuação será feita, o reforço da intervenção dos operacionais são os mesmos, nada muda, apenas um gorro, a disponibilidade e a motivação é a mesma e os efetivos passaram essa mensagem, passaram essa informação aos oficiais também, de modo que nós acreditamos que estarão a dar a mesma resposta ou melhor resposta agora e proximamente. Paulo Rocha informou igualmente que São Vicente vai ser reforçada com mais maios operacionais e que apesar da ilha ter uma excelente cobertura, haverá disponibilidade de reforçar a colocação de câmaras de videovigilância na terceira fase do projeto Cidade Segura.